O uso obrigatório do extintor de incêndio ABC nos veículos será prorrogado por mais 30 dias. A decisão é do Ministério das Cidades e do Denatran. A troca dos extintores busca garantir mais segurança aos motoristas e passageiros. Os do tipo ABC são mais modernos e atendem todas as classes de incêndio. O último prazo estabelecido para os motoristas se adequarem à norma era 1º de julho de 2015. O Conselho Nacional de Trânsito vai publicar ainda uma nova resolução sobre a data.